E aí pessoal, viemos aqui nesse café da moeda, que é bem conhecido aqui em Porto de Galinhas. Ele tem várias notas de vários países na parede, ó. Então, tem vários preços de café, eu pedi esse Whirish Coffee para experimentar. Isso aqui? Isso. Aí vem o Whisk, açúcar, mascarro e chantilly. Vamos ver se é bom, né? Mas me chamou muita atenção, hein? Isso aqui é a moeda comemorativa daqui do café. E aqui tem a história. E vem no baúzinho. Isso é a canisinha, acho que essa é a canisinha. E aqui é o café que eu pedi. Ingrid, eu pedi um crepe e um suco de morango. E dá tudo, não é? Verdade. Verdade. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Vai, 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 vai. É. Olha Então Toca aí Matemora e licença O Lofa tem que ser O Lofa tem que ser O que ele falou Tudo nada a gente não parou no pagode Tem geralmente né Me atendi É que vou dar vida Com meu celular Na parede Após sinal Ligue para Cláudia Ligue para Cláudia É o que ele escuta Mandem lindos pra Cláudia Após sinal Uma amiga Vou lá do lado dela Quem tão confuso Do que vão fazer Mas cheio de vontade De mim declarar E aí galera A gente vai aqui escolher uma roupa pra Vini Tá na busca ainda né O Pirraio puxou hoje de noite né E a Vini Villas Tá diferenciado assim Gostei Ficou massa Essa porra não perdeu Tá parecendo que tu vai comemorando Novo jovem Olha a porra Parecendo um porteiro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse e aí E aí E aí E aí Comprei uma batatinha pra experimentar, né? Olha a cor dela. Gosto que a gente vai aprovar. Gostou não, foi? Vou pegar, vô. Gostou, é que ele tá comendo. Só não é parecido aqui em Ingrid comendo no restaurante. Eu tô fazendo uma versão aqui muito nova também. A gente só tem dação toda aqui. Delton Jun. Vocês vão ver aqui. Quem gosta Delton Jun vai gostar também. Ingrid comendo no restaurante. Eu tô fazendo uma versão aqui. Eu tô fazendo uma versão aqui. A entrada do evento Vamos lá, vamos lá, vamos lá.